A bola está com a família. Passe o fim de semana em boa companhia. Pais e filhos juntos, comunidade e escolas integradas. É a hora, é a vez do programa da família. A presença boliviana é um fato consolidado na escola Marechal Deodoro. E como tal, ela contribui para tornar esta escola cada vez mais dinâmica, prazerosa e plural. Estou vindo aqui para a escola M, para ver minha mãe jogar. Eu jogo algumas vezes também, vim aqui com meu irmão, com minha irmã, vim com a mão. Minha tia, também estou aqui. A minha mãe, Celina. Meus amigos também, Boris, Kevin, Nilmar. Sou a professora Carla Monteiro. Estou voluntária na Escola da Família. Temos aulas de dança e de péssica. Forró, balé, salsa, bolero, coaxamba. Estamos aproveitando a comunidade e o espaço da escola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na Marechal Teodoro. Oi, meu nome é Juliana. Eu estudo Marechal Teodoro, mas eu faço aula de dança. E eu adoro dançar no Carnaval. Marechal Teodoro